Todas as dependências também são seres humanos igual a nós. Criei meu filho da melhor forma possível. De um lado, o desabafo de um pai que sofre com a dependência química do filho. Do outro, um rapaz que hoje está livre do vício, mas que ainda paga caro pelos vários anos de uso de entorpecentes. Um tiro o deixou paraplégico e atualmente dá palestras sobre o assunto. É importante frisar que a luta é diária. São sete anos sim, mas é todos os dias dizendo não. Em outra ponta, o trabalho de prevenção e tratamento realizado por instituições como a Polícia Militar, clínicas e comunidades terapêuticas, que se reuniram com outros segmentos em um encontro promovido pelo Poder Judiciário de Mato Grosso na sede da instituição. O objetivo da Justiça Estadual é construir uma rede de enfrentamento a esse problema que adoece tantas famílias. E as parcerias com o Poder Judiciário, com o Ministério Público, com entidades privadas, tendem a trazer os recursos que às vezes faltam ao Poder Público. Isso facilita o acesso da comunidade a um programa que é tão importante quanto esse. O Judiciário, tomando essa iniciativa, vai reunir força de todas as entidades, até da entidade privada, que vai ajudar e muito as famílias, porque não existe classe social para que essa coisa aconteça. Então está em todas as áreas. Eu acredito que uma reunião como essa é um pontapé inicial para poder estar ajudando essas pessoas que, lamentavelmente, adentraram no mundo das drogas e ainda não encontraram a saída. Obrigado. Obrigado.